Se alguma vez me sinto derrotado Eu abro mão do sol de cada manhã Reção do Criador, retos, ai, me ensinado Olhou teu rosto e grito a lá ventana Yolanda Yolanda Eternamente Yolanda Falando da sua esposa, homem Olhou teu rosto e grito a lá ventana É isso, não é legal, muito bom Muito bom, gente, obrigada mesmo A Terecinha falou que queria dar uma de vermelho Nem conheço, olha pelo espelho e a dama de vermelho Olha pelo espelho e a dama de vermelho Essa reunião, essa confraternização É pai e pessoas, eles gostam Isso, eu acho que o ambiente é a gente que faz, né? Faz tantas pessoas Igual vocês, com fraternizando com esse ambiente E com esse local de campestre, né? Com essa chuvinha calenta Eu tenho certeza que vocês vão ter uma noite maravilhosa Amém Desejo uma noite de paz Eu ia deixando de fazer o que eu faço sempre, gente Merchan, né? Vamos vender Então assim, a gente faz apresentações Nós não fazemos shows Fazemos apresentações E vocês quiserem nos convidar Nosso telefone Já está ali com a patrícia Quiserem nos convidar para um evento Às vezes é só aqui Mas em qualquer outro lugar Onde cabe o nosso repertório A gente não canta só isso A gente canta samba, canta chorinho Canta vários estilos, certo? Canta muita música espanhola E vocês quiserem nos convidar E falar para vocês Que nós temos um CD gravado Onde a gente conta 100 anos De história da música popular brasileira Em 15 peças São músicas que vão desde 1800 1869 A 1968 E quando vocês quiserem adquirir A gente passa por um precinho Daqui de amigos E essa apresentação Foi esse fundamental Porque eu estou decidindo Nós não é o presidente Que ela tem Contra a capeta 16 anos Ah, é? Obrigada Eu agradeço O nosso trabalho Você vê assim O nosso trabalho Ele é mais pelo prazer Das pessoas nos ouvirem cantar Para nós não adianta E cantar Num lugar muito movimentado Mesmo que a gente ganhe muito dinheiro Nós não vamos sair de lá satisfeitos Né? Nossa questão é satisfazer vocês E que a música A voz e o violão Agrade vocês E esse é o maior pagamento Né? Isso a gente leva O coração De estar daqui agora Pelo portão Aliviados de ter agradado Vocês É um presente, né? O trabalho nosso Consiste da seguinte forma Há um aniversário Então a gente prepara Uma peça Que a pessoa gosta Vamos fazer uma surpresa Que a pessoa gosta De determinada música E a gente canta Duas no nosso repertório A gente leva flores A gente leva o cartão Faz, presta uma homenagem Aquela pessoa Então aquele momento São três peças especiais Que a gente vai estar fazendo Com a pessoa A gente não canta Para animar a festa A gente faz Igual nós fizemos aqui Fizemos um especial Aqui, né? Uma música Uma música Que é de época, né? E eu tenho certeza Que ela já ouviu Bastante essa peça Então a gente fez Especialmente Para ela Né? E as outras aí A gente ofereceu O coração Para vocês Para vocês Dêem uma amostra Para o nosso trabalho Obrigado Eu tenho que agradecer A você A sua esposa Por essa Homenagem aí Nessa Palinha Que foi pra gente E esse aí Para nós Isso aí Para nós Já foi O máximo É igual O Rodrigo falou A gente está com pessoas Queridas Pessoas que É Família Esse casal Que a gente considera Muitos filhos dele Agora Com nossos irmãos E assim Para completar A noite Porque Nem a chuva Atrapalhou E assim E isso assim Também A gente Espero que vocês Estibulhem também Tá? Né? Divulguem o lugar Divulguem a música Também Porque Quando vocês gostam De música Muitas pessoas gostam Mas não sabem Porque tem gente Que vem aqui E não sabe Que nós Fazemos esse trabalho Né? Quando perguntam Aí a gente Acaba Acaba falando Pra pessoa Vem no frente Vem lá A gente cantando Uma foto Não sei Perguntou Aí a gente Falou Mas se não perguntasse Também Às vezes Ia passar em branco Né? Eu queria subir O vídeo Jolanda Tô com a mão Não fez o vídeo Tá?